Legendas por TIAGO ANDERSON Lрывou!!! O que você está fazendo? É isso aí. Não sei se. O que vai? Sim, eu aprendiagem. O que vai? Não é? Não sei se, o que vai ser bem. Você não sabe como não é? Não, não é um comentário. Isso é um comentário. Você é um comentário. Você não sabe muito o arts. Você não sabe falar? Mas você já sabe? Eu acho que ele já sabe um comentário. Mas o nosso idioma é um comentário. Agora você sabe assim. Muito sim para esse astralo. Oi, ela é um comentário. Você sabe que diz que você quer. Como você sabe que se ame, você não sabe nem um comentário. eu estou falando para aqui estão só os vídeos the eu estou falando posso falar é outro tudo de tejer Eu gostaria de ouvir. O que Fiona quer ouvir a música? A música vamos ouvir. Qual é a música? A uma música do Telugu. Você quer ouvir a ela? Você quer ouvir a Telugu? Sim. Você quer ouvir a Telugu, então você quer ouvir a música. Não era? Sim Eu não vou beijar Eu não levanto Eu cortei Quando eu fiz Ele estava Eu uso Não sei se você não entender. Você não entender? Nós somos uma star. Então, agora... Não sabemos o que nós somos. E isso não é. E o que nós somos? E o que nós somos? E o que nós somos? HAHAHAHAHAHAHAHA HAHAHAHAHAHAHAHAHAHA HAHAHAHAHAнимa HAHAHA 1995 HAHAHAHAHA tax break Eu acho que isso é um dos grupos de bhurbois. Então, eu estou falando de todos os grupos de bhurbois. Nós somos todos os grupos de bhurbois. Os grupos de bhurbois, os grupos de bhurbois, os grupos de bhurbois. Agora, você vê o que a música também? Sim. É muito bom. Você faz a música? Sim, ouvimos a música. Sim, sim, sim. o 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 bixão cooking Jiria Jiria Jiria